E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta tendo um novo projeto para o canal. Faz tempo que eu quis trazer, e dessa vez eu vou trazer a sequência de Final Fantasy XIII. Vou jogar o XIII, a parte 2 e o Lighting Return, na sequência. Então vamos detonar esse jogo do começo ao fim. Caiu a gente paraquedas? Não é inscrito em nosso canal? Inscreva-se, ative o sininho, dê aquele joinha maroto para ajudar a gente. E vamos para esse grande jogo. Muito obrigado. E se não gostou do vídeo, indique a sua sogra. Gostou, indique também aos seus amigos. Vamos que vamos. Bom pessoal, terminamos a primeira parte de Final Fantasy XIII aqui na Odisseia Gamers. Para continuar assistindo essa saga, inscreva-se em nosso canal e ativando o sininho. Se curtiu, indique aos seus amigos. Caso contrário, indique à sua sogra se tiver coragem. Até a parte 2 de Final Fantasy XIII. Muito obrigado, valeu, fui!